Olha só, vou deixar um recado aqui muito claro para um muitas aspas, antes dessa palavra, deputado, fecha aspas, Igor Canário, aquele deputado que tem uma folha de maconha tatuada no pescoço. Acompanhei alguns vídeos dele e Igor Canário, espero que chegue esse vídeo até você para que você vá até o Congresso quando retornar e você me cobre pessoalmente, porque eu também vou falar na tribuna sobre a sua atitude idiota, de marginal, tá, aqui é de deputado para deputado, né, seu vagabundo, não foi assim que chamou os policiais de bunda mole? Bunda mole é você, rapaz, bunda mole é você, que vai lá em cima do teu trio elétrico e se vale do teu foro privilegiado, que deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável e fica lá incitando a população a odiar a polícia militar com a tua babacada, rapaz. Se acontecer alguma coisa comigo, quem mais vai me matar foi alguém da polícia militar. Eu peço para a imprensa, a imprensa inteira afirma isso aí, isso é abuso de poder, abuso de autoridade. Eu peço uma vaia para a polícia militar na Bahia. Agressores, agressores, vem me bater aqui em cima, seu puta mole. Porque eu vou botar a segurança, eu quero ver esses filhos da puta baterem na gente dentro da nossa torta. Você tem que respeitar as autoridades, você como autoridade tem que dar o exemplo, tem que ser seguido por ser exemplo, não por incitar contra as forças do Estado. Toma vergonha na cara, porra. Respeita a polícia, sabe por quê? Se tu não fosse deputado, com esse teu estereótipo, ia tomar tapa na cara de madrugada mesmo. E ia tomar muito. E quiseram que fosse eu, o policial ia te pegar, rapaz. Se tu ia me chamar de bunda mole, me chama lá no Congresso. Eu duvido, porra. Eu duvido. Eu troco de nome. Se tu for lá e me chamar, meu irmão, ou partir pra cima de mim lá, relaxa, eu só vou me defender. Mas eu espero isso. Isso é a ascensão do narco-estado. Você entra em todas as favelas sem sofrer uma retaliação, né? Logo se vê que não luta pelas leis, porra. Toma vergonha. Você tá aí no Congresso, né, pra representar o povo de bem. Respeitar a polícia, rapaz. Mostrar que deve ser seguido como exemplo. Mas tu é exemplo de quê, porra? Uma maconha tatuada no pescoço. Eu quero ver, eu quero que chegue a você. Eu quero ver que você vá lá no Congresso me cobrar. Eu quero ver. Pô, vai chamar polícia de vagabundo e bunda mole quando eles estão garantindo a segurança? Que meus heróis não morreram de overdose. Agora os seus, os seus há séculos, sim. E você ainda vai lá e incita, porque tá num triozinho elétrico. Eu sou deputado federal. Você não é, você está. Quem elege vocês é porque não sabe porcaria nenhuma do Brasil, rapaz. Não sabe o que o Brasil precisa. É a bandidolatria. É eleger criminoso. É eleger vagabundo. É o narco-estado. Aí você vai lá e fomenta essa porcaria dentro de um bloco de carnaval. E ainda acusa a polícia. Tu vira homem, seu moleque. Vira homem, porra. Respeita a polícia, rapaz. Isso aqui eu vou cobrar lá no parlamento. Eu tô com meu pé aqui, cara. Eu quebrei. Eu tô de muleta, mas eu vou estar lá no parlamento. Porque eu faço questão, questão de falar na TV Câmara e que seja veiculado nos anais da casa pra que o Brasil saiba como alguns parlamentares são os idiotas que não merecem estar lá. Tá dado o recado. Eu te espero lá no Congresso. 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 Obrigado.